Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender, Que um nasce pra sofrer, Enquanto o outro rir. Mas quem sofre sempre tem que procurar, Pelo menos vir achar, Razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, Ter um sonho todo azul, Azul da cor do mar. Tchau na vida. Tchau na vida! Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ter na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Ter um sonho todo azul Ter um sonho todo azul Ter um sonho todo azul